Música Escuta, você está querendo alguma sugestão em matéria de móveis? Vou te dar várias sugestões. Sugestões móveis, é o nome dessa loja. Eles têm dois endereços, ó, tá? E você encontra aqui móveis com preço muito bom e facilitado. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Estão facilitando os móveis em cinco pagamentos. Preço bom em cinco vezes. Vou te dar alguns exemplos. A gente vai andar a loja inteira. Ó, aqui eles têm, por exemplo, um sofá curva como esse, a almofada solta, tem opção de tecido, certo? O preço, cinco parcelas de R$169,00. Cinco de R$169,00. Legal, né? Rack, eles têm um montão. Esse rack que você vê é o rack minivan. Você está vendo que ele tem no tom castanho escuro, mas tem também médio e claro. Você escolhe. Cinco parcelas de R$115,00. Cabe até um televisor de 29 polegadas aí. Cinco de R$115,00. Mostra aqui agora, olha. Eles têm muito conjunto de estofado, tem sala de jantar, tem até a parte de dormitórios. Esse conjunto de estofado, três e dois lugares, com opção de tecido. Cinco parcelas de R$169,00. Vamos mandar um pouquinho pela loja? Ó, olha o que você tem. Tem estante, mostra aquela estante. Tem opção de estante. Se você prefere, quer ver mais rack, eles têm vários. Olha, aquele no canto ali, ó. Vou dar o preço desse outro aqui, ó. Esse outro, esse é o rack San Marino. Você também escolhe o tom, tá ok? Cinco parcelas de R$79,00. Cinco de R$79,00. Em matéria de rack, eles estão bem servidos. Vem cá, vamos mandar mais um pouquinho. Você está vendo a opção, a variedade. Olha, esse aqui, ó. Rack pequenininho, mas com opção, né? Giratório, para televisão, para deslocar a TV. Olha essa peça aqui. Desculpa, olha essa peça que interessante. Gostou? Vamos mandar mais um pouquinho. Vou dar mais um exemplo, tá? De preço de rack. Aquele ali no canto, olha. Esse rack, ele tem, inclusive, prateleiras internas de CD. O preço, esse é o rack Sul Brasil. Sai por cinco parcelas de R$75,00. Cinco de R$75,00. Vamos mandar um pouquinho, vem cá. Vamos mandar pela loja. Como você está vendo, a loja é bem grande. Então, o que você precisar, que eles estão fazendo em cinco vezes. Sala de jantar, mais racks. Mais aqui, ó. Vem cá, mostra esse outro ambiente, ó. Tá? Mais contínuos estofados. Mais aqui, tem poltronas, ó. Eles vendem poltrona. A vuxa também, se você quiser. E aqui, a gente vai entrar agora na parte dos dormitórios. Quer ver? Ó, vamos cuidar com a escadinha aqui, viu, Beto? Entrar na parte dos dormitórios, tem desde berço, passando por armários, guarda-roupas, enfim, camas. Tudo bom, Jorge? Tudo bem. Tranquilão? Aqui, eu também compro em cinco vezes, na parte de dormitórios. Cinco vezes. Cinco vezes. E assim, tem um cartão de crédito também. Legal. De caro, dá. Legal. Quer ver? Vou dar dois exemplos. Mostra esse daqui. Esse aqui é um armário de seis portas, né? Esse é o Moval. Esse é o Moval. Cinco de quanto? 79. E rapidinho do lado ali, ó, também de seis portas é o Mader Center, né? Saindo por cinco de quanto? Cinco de 99. Venha, eles já atendem direto, inclusive, sábado e domingo, domingo das 10 até as 2 da tarde, em dois endereços. Rua Olavo Bilac, 19, São Bernardo, esquina 4 do Batuba, né? E também na Rua Padre Arlindo Vieira, 1274 Vila das Merses ou Mercês. Eu nunca sei qual que é o certo. Telefone 458-0724. Acabou!